Olha, gente, se antes era o mosquito Aedes aegypti que roubava a cena e causava muita preocupação, né? Agora todas as atenções estão voltadas para o escorpião. Nos últimos cinco anos, o número de acidentes com o animal peçonhento aumentou quase 300% em Arasatuba, é o que aponta um levantamento exclusivo feito pelo nosso SBT interior. Mesmo assim, ainda há uma construção por parte das pessoas. Neste terreno no bairro Alvorada, zona sul de Arasatuba, dá para encontrar um pouco de tudo. Até parece um lixão a céu aberto. Mas toda essa sujeira representa um perigo ainda maior à vizinhança. Inclusive ao Marcos, que mora bem ao lado. São os escorpiões. Há 18 anos residindo aqui, o vigilante já encontrou mais de 15 escorpiões dentro de casa. É escorpião direto. O vizinho também aqui já encontrou escorpião dentro da casa dele. Qual é o risco de ser picado pelo escorpião também? Nunca aconteceu com vocês? Graças a Deus não. Mais escorpião dentro da minha casa direto encontra. Mas graças a Deus que Deus nos livre, nos guarda, protege nós. O Marcos teve sorte, viu, de nunca ter sido picado por um escorpião. De 2013 até os sete primeiros meses deste ano em Arasatuba, houve um aumento de quase 300% no número de acidentes com o animal peçonhento. A prefeitura faz um trabalho constante, diariamente com a equipe, que atende aos chamados de reclamação e aos acidentes. Então esse trabalho não para. A equipe vai até o local e vai olhar as condições da casa e passar as orientações cabíveis ao morador. Além do centro de controle de zoonoses fazer todas essas vistorias, tomar alguns cuidados dentro de casa também é essencial. Deixando os quintais limpos, mantendo os ralos, as pias, tudo que for ligado à rede de esgoto, está deixando fechado, porque ele vive hoje na rede de esgoto. O Marcos já fez tudo isso, mas segundo ele, o problema ainda continua sendo o terreno, que não é limpo nem pelo dono e muito menos pelo poder público. A cidade está virando um lixão. Só o centro da cidade que está sendo bem cuidado. As periferias, o bairro vizinho, virou um lixão, virou um abandono. A gente tem a parceria com a Secretaria de Planejamento, que eles vão também, eles passam, já tem os controles deles, os fiscais de cada setor. E pode estar entrando em contato também com o centro de controle de zoonoses, que a gente também vai lá verificar. E agora, gente, se você precisa ligar no centro de controle de zoonoses, é só você descartar no 18-363-61180. Esse é o número de Arasatuba, viu? Outras cidades da região, você busca o número aí e faz a denúncia para o CCZ, para que eles tenham um controle aí desse animal peçonhento, que tem feito muita gente ficar bastante preocupada.